Triste Deus Triste Deus E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa pai Quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Triste Deus Eu tenho andado tão triste Sorriso em mim já não existe Preciso tanto conversar E te contar O que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso, te deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa pai Quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Escuridão, eu vivi na escravidão Troquei a minha vida com Deus E me entreguei pro pecado No começo tudo dava certo Mas logo o dia esmoronou Me dá forte, cheguei perto Aquilo que o mundo me ofereceu Não era nada do que parecia ser Olhando por fora Parecia uma surpresa muito bonita Mas o que tinha dentro era migalho E o inimigo olhava pra minha cara E ainda ria Deixei a minha fé E naquele momento já não estava mais de pé Todos se esqueceram de mim Pensei naquela hora que seria o meu fim Apazentei, lembrei do teu amor, Senhor E de que nunca me deixou Nunca me deixou Nunca me deixou E por isso hoje eu canto assim Estou aqui pra te falar Eu sei já prometido Quero viver uma nova vida Quero viver uma nova vida Quero viver uma nova vida Eu sei já Não sei já Eu sei já Eu sei já Eu sei já Obrigado.